Você chega sempre, muda o clima e faz verão Eu sempre te vejo e causo aquela sensação Eu não sei aonde isso vai dar Quando eu te encontrar Posso até te roubar um beijo E eu sei que você vai gostar Prometo mudar, me adaptar ao seu jeito Aceita o pedido, me leva contigo Meu amor, vem comigo, vamos viajar Jantar em Veneza, amor sobre a mesa Levantar e ver o sol nascer Eu não sei aonde isso vai dar Quando eu te encontrar Posso até te roubar um beijo E eu sei que você vai gostar Prometo mudar, me adaptar ao seu jeito Aceita o pedido, me leva contigo Meu amor, vem comigo, vamos viajar Jantar em Veneza, amor sobre a mesa Levantar e ver o sol nascer Aceita o pedido, me leva contigo Me leva contigo Jantar em Veneza, amor sobre a mesa Jantar em Veneza, amor sobre a mesa